O que é excepcional que eu poderia ficar, sei lá, a noite inteira tecendo elogios a ele? Não porque gosto, é a mais pura verdade, mas porque ele é de fato extremamente talentoso. Ele foi guitarrista de uma banda que eu acho a banda símbolo do rock dos anos 80, a banda emblemática dos anos 80 para qualquer um, você sabe, RPM. Sucesso incrível que eles fizeram na época com aquelas músicas cheias de energia, de vibração. Ele segue na carreira dele hoje, brilhando cada vez mais e trouxe hoje o seu talento e o seu brilho no nosso programa. Claro, é ele mesmo, Fernando Deluc. Hoje eu tô tão legal E quando eu tô tão legal Eu quero é mais carnaval Me leve pra qualquer lugar Só não me leve a mal Ah, eu vou mergulhar Em seus braços é o que eu tenho a te dizer Hoje eu vou dançar até o fim, meu bem Por um segundo eu esquecer A solidão, o azar O mundo a desmoronar Eu quero a vida inteira pra viver Pra me acabar com você Depois vem pra contrazer E de tempo certo amor não é sofrer Vou continuar até o fim, meu bem Você viu o fim Eu tô meio leve a mal Eu tô meio leve a mal Por que ficar por aqui Sozinha no carnaval E hoje eu tô tão legal Eu vou sair por aí E eu não nasci pra chorar E de tempo perto já não é sofrer Vou continuar até o fim, meu bem Até o fim, meu bem E de tempo perto já não é sofrer Vou continuar até o fim, meu bem Até o fim, meu bem E de tempo perto já não é sofrer Vou continuar até o fim, meu bem E de tempo perto já não é sofrer E de tempo perto já não é sofrer E de tempo perto já não é sofrer Tudo, Fernando Você tá bom, meu irmão Bom te ver Eu que diga Obrigado, querido Boa e velha se trata Que coisa Coisa linda Bom, a sua carreira solo tá indo muito bem Todo mundo reverenciando A mídia sendo generosa A gente tem tido alguns elogios, né? Sim Coisa solo Mas a pergunta é que não pode calar A sua... Eu falei do RPM Como referência, na verdade, do rock E é, né? Vou morrer um RPM Não é verdade É a história da música de rock A minha escola musical, né? Mesmo de terno e gravata Foi a minha escola musical E eu acho evidente isso, não sei Que há uma certa inspiração Do que você fazia naquela época Do que você faz hoje Falei bobagem? Não, a inspiração vem do escondido Da saudade, do fraco Não é bem do RPM Não é bem a inspiração Mas a musicalidade, sim E eu acho que é bom mesmo Que as pessoas achem Que existem elementos em comum Porque eu ajudei a criar A sonoridade do RPM Sim Nada mais natural, né? Sem dúvida Porque eu tava ouvindo E tem aquela coisa de você Se identificar Puxa vida O timbre Sabe esse tipo de coisa? Sim É isso que eu queria dizer Eu não sei quem são Os seus ídolos musicais Eu não sei quem que você gosta Qual é a banda que você gosta Ele deve ter um monte 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 A coisa de fazer Criar a sonoridade Recriar, né? Fazer a coisa bem reproduzida Quem é teu ídolo musical? É bem intencional Qual é a banda? Qual é o cantor? O ídolo O ídolo Eu não tenho um ídolo Gosto de alguns músicos Da ti Jimi Hendrix Talvez seja Uma referência Começa a falar nossa linguagem Uma referência Que tem que ser Tem que ser citada Porque Eu praticamente comecei a tocar A primeira música Que eu aprendi a tocar Foi Rediou Seu primeiro sucesso Agora fazemos, né? Eu e a banda A gente tem feito Tem feito muita coisa Do Carlos Santana Do Sim Aquela coisa latina Mostrosa Os guitarristas, né? Muita coisa dos anos 80 Nacional, internacional Pouco mais pra trás Falando em guitarrista Não cabe um lugarzinho Pro Jorge, não? Pro Jorge? Que Jorge? Harrison, pô Tem Vai uma guitarra Gently Weeps, né? Então tá Apresenta a banda pra mim Cara, queria até agradecer A esses caras que Estão me acompanhando Porque Eu estou atravessando Um momento muito Feliz Muito bem sucedido Que coisa boa Na minha vida E isso graças ao JP Lima Está comigo há 5 anos Boa Excelente baterista Quebra tudo Belo som Belo som Isso é inegável As pessoas Vem O público, né? Vem e fala assim Meu, quem é esse baterista? Porque o cara Ricardinho Parronche Baixo de vocais Teclados Murilo André E o teclados Beleza